Olá, meu nome é Giovanna, sou estudante de medicina e eu uso a plataforma Jaleco por ela ser constantemente atualizada, ter diversas formas para eu treinar, para eu testar o meu conhecimento e estar sempre disponível, seja no meu celular, seja no computador, para eu reforçar tudo o que eu aprendo na faculdade e ir além um pouco da faculdade em outros cursos que a gente não vê no nosso currículo normal. Legenda Adriana Zanotto